Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton e Russell tiveram sexta-feira morna, tentando buscar acerto do Mercedes W14, e Verstappen lidera os dois treinos. Depois de uma sequência de circuitos de rua, a Fórmula 1 finalmente voltou a um autódromo, onde todas as equipes puderam testar as suas atualizações em um circuito normal. Além disso, as equipes testaram os novos pneus da Pirelli. Já no primeiro treino livre para o GP da Espanha, a Red Bull dominou, com Verstappen na P1 com 1 minuto e 14 segundos e 606, Pérez na P2 com 1 minuto e 15 segundos e 374, e Ocon na P3 fazendo 1 minuto e 15 segundos e 418. As Mercedes em P10 com Russell e P12 com Hamilton. A Aston Martin fez mudanças na asa dianteira. A Ferrari, teve uma mudança no conceito de seu Cider Pod, a escuderia se aproxima do desenho adotado pela Red Bull. Na prática, é o fim do conceito em wash. Já na Red Bull, a borda do assoalho revisada, e curvatura maior nos cantos superiores do difusor. Na Mercedes, remoção da aleta superior do espelho, visando melhorias no fluxo de ar na parte traseira. Max Verstappen, ditou o ritmo a ser batido no segundo treino livre do GP da Espanha, e anotou 1 minuto e 13 segundos e 907 em sua melhor volta. Ele sustentou o 0.1 de vantagem sobre Fernando Alonso, e 0.2 para o giro de Nico Hulkenberg, que pôs a raiz em terceiro lugar. Os tempos dessa vez foram mais apertados, os 17 primeiros andaram no mesmo segundo. A Mercedes, que teve uma sexta-feira bem difícil com as saídas de traseira do W14, buscava o melhor ajuste para os dois carros. Hamilton, que vinha fazendo uma boa volta, inclusive com o melhor primeiro setor, teve dificuldade com o W14 bem nervoso, perdendo o terceiro setor, ficando na P11 a 0.642 de Verstappen. Hulsell terminou na P8. GP da Espanha, amanhã sábado, 7 horas e 30 treino livre 3, e 11 horas classificação, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.